Boa noite. É uma satisfação muito grande estar aqui de novo. Eu acho que um dos primeiros programas, vamos dizer assim, da primeira fase do Canal Livre, do Café Filosófico, quando a gente podia ficar de pé andando, foi muito satisfatório para mim ter feito um programa aqui sobre, aliás, sobre um tema de sexualidade também. Eu acho que foi a minha primeira participação no café do CPFL. E hoje, então, volto para falar de novo sobre esse assunto. Já vim aqui em Campinas várias vezes, já estive recorrendo tudo do que é CPFL que tem por aí. E é sempre muito agradável encontrar uma plateia efetivamente interessada, enorme, como essa que temos aqui hoje. E isso é uma oportunidade rara que eu tenho tido ao longo desses últimos, talvez, 20 anos, talvez particularmente mais de uns 10 anos para cá, quando eu aprendi a falar melhor e a ser um pouco menos chato. E por isso mesmo, talvez, interessar com as minhas conversas um número maior de pessoas. O tema que nós vamos tratar hoje é um tema particularmente grato para mim, porque eu comecei a minha carreira publicando, a minha primeira publicação foi sobre sexualidade masculina, sexualidade humana, e isso foi no ano de 1969. Eu tinha 26 anos, eu estava na Faculdade de Medicina da Santa Casa como professor e instrutor, na época, e eu publiquei um trabalho sobre dificuldades relacionadas com o tratamento de impotência sexual masculina. Assim se chamava, na época, o que hoje se chama disfunção eréctil. Mudaram muito os nomes de lá para cá, mas os problemas são iguaizinhos. Mudou muito só a fachada e a aparência das coisas. Então, foi um trabalho curioso, que outro dia até recentemente reli, e achei até bom. Eu era esperto com o mocinho. Não fiz tantos progressos quanto eu pensei que tinha feito. A não ser, talvez, na reflexão teórica mais sofisticada, e é exatamente um pouco sobre isso que eu vou tentar falar aqui. Tema, entre outros, do meu último livro, que também se chama Sexo. E é o último nos dois sentidos. O último porque acabou de sair, e provavelmente o último no sentido que eu não vou escrever, pelo menos o livro cumprido, grandão, mais nenhum, porque eu já estou achando que estou começando a repetir as mesmas coisas, e fica muito chato o indivíduo não entender que está na hora de parando de atormentar a vida dos seus leitores. Eu tenho a satisfação de ter um número muito grande de leitores, de ouvintes também na rádio, de espectadores na televisão, principalmente nesses cafés filosóficos, que são uma marca importante da cultura na televisão, cultura mesmo, e da cultura no Brasil. De maneira que falar, mais uma vez, sobre o assunto da sexualidade, e agora sobre esse ponto em particular, da fragilidade do tesão, é algo que me interessa de sobremaneira. E eu gostaria de fazê-lo de uma forma que não fosse tão chata, nem tão desinteressante. Só um minutinho. Essa porta aqui acho que tem que fechar, porque eu estou ouvindo um eco da outra sala lá. Sempre bom lembrar de novo a vocês a necessidade de separar o sexo do amor. É uma coisa que eu comecei a fazer desde os meados dos anos 70, e parece um assunto que eu insistentemente fico repisando sempre, mas para mim me parece realmente fundamental, porque eu acho que é um desses equívocos milenares que vem acompanhando a história da cultura. Desde sempre as pessoas pensam no sexo e no amor como parte de um mesmo impulso, e eu vejo os dois fenômenos como totalmente diferentes. Às vezes, por acaso, eles andam juntos, e com dificuldade. O amor é um fenômeno que tem a ver com a experiência do nascimento. O bebezinho que estava aconchegado no útero, ao nascer, tem uma sensação horrível de desamparo. Todo mundo sabe que nascer é uma experiência negativa, desagradável. Nascer é uma encrenca desde o primeiro momento. Então, o indivíduo que estava, o animalzinho aconchegado e acolhido dentro do útero, de repente, experimenta a sensação enorme de desamparo. E essa sensação é horrível, de vazio, de incompletude. Essa sensação vai nos acompanhar ao longo de toda a vida. E essa sensação de desamparo, efetivamente, pede, do ponto de vista da criança, um aconchego outro, que não seja mais o útero, porque esse não é mais possível, de maneira que a criança experimenta a mais próxima sensação similar à do útero, através do aconchego físico, da aproximação física no colo da mãe. Então, o primeiro objeto do amor de todos nós é a nossa mãe. A gente se sente em paz e em harmonia pertinho dela. Remédio para a sensação desagradável de desamparo que acompanha o bebezinho desde sempre. Então, o amor é um fenômeno interpessoal por excelência, que depende da existência de um objeto externo. Essa interpessoalidade desqualifica qualquer ideia de amor por si mesmo. Eu não me amo. Esse eu me amo é uma expressão sem pé nem cabeça dentro deste ponto de vista. Eu amo um objeto externo a mim. Eu amo uma criatura que está fora de mim. É um prazer negativo, na linguagem do Schopenhauer, porque significa que eu tenho um desconforto que é amenizado pelo aconchego. Então, é um prazer que deriva do fim de uma dor, assim como a saúde seria um prazer negativo, porque é um remédio ou um amenizador do desconforto da doença. Então, o amor é um prazer negativo, que depende do fim de uma dor, é interpessoal e é paz, é aconchego. O sexo surge no fim do primeiro ano de vida. Surge quando a criança começa a se reconhecer como independente da mãe, surge a partir do momento em que ela começa a se pesquisar e a conhecer o seu próprio corpo, descobre que, em certas partes do corpo, ao tocar, ela experimenta uma sensação de inquietação, de se agradável, quer dizer, uma sensação de excitação, como a gente vai chamar depois, agradável, que não depende de nenhum desconforto prévio e que ela experimenta com ela mesma. Não depende também de nenhum objeto externo. Então, o sexo aparece, pelo menos inicialmente, como um fenômeno pessoal, ele é excitação e não paz, e ele é prazer positivo, ou seja, não depende de um desconforto prévio para existir. Amor é interpessoal, é paz e é prazer negativo. Sexo é pessoal, é excitação e é prazer positivo. Não tem absolutamente nada a ver um com o outro. E é incrível que, de vez em quando, consigam coabitar. Os compromissos da sexualidade na nossa cultura são muito mais com a agressividade. Aliás, não só na cultura, como até na biologia. Principalmente na biologia masculina. Se vocês imaginarem que, na selva primitiva, os homens que conseguiam, ou os machos que conseguiam, porque eu não sei nem se podíamos já chamar aquilo de homens, porque ainda não havia um mínimo de civilidade. Talvez de homo sapiens, mas enfim. O animal humano, ainda não civilizado, na selva primitiva, para cupular ou para chegar às mulheres, provavelmente se valia da sua força física. Não só em relação à aceitação das mulheres, que obviamente não podiam dizer não, porque eram fisicamente mais fracas, como também se valiam da superioridade física sobre os outros homens. É bom lembrar que, nesta época, segundo os estudiosos, o número de mulheres era menor do que o número de homens. Isso era uma... Aparentemente seria uma vantagem feminina, mas era uma desvantagem, porque aquelas poucas mulheres iam ter que ser copuladas por quantos homens quisessem, ou fossem mais fortes para chegar nela. As mulheres viviam menos do que os homens, porque tinham filhos, um atrás do outro, tinham que cuidar sozinha desses filhos, morriam muito frequentemente no parto, que era feito também espontaneamente. Não havia quem ajudasse a prover essas crianças, porque a paternidade ainda não existia. A paternidade é uma aquisição que provavelmente vem junto com a Idade da Pedra, quando os homens ficam fascinados com específicas mulheres, pegam elas pelo cabelo e levam para a sua toca. Esse momento é o momento, provavelmente o primeiro momento em que as mulheres começaram a ganhar terreno, porque a partir daquele ponto elas passam a ser escravas só daquele homem. Até então elas eram escravas de todos os homens. Então elas passam a dever apenas para aquele homem que provavelmente as protegia contra os outros homens. Ótimo negócio. E o homem iniciou o serviço de leão de chacra, que ele nunca mais abandonou também. Evidente que este quadro da superioridade física masculina, ele era importante para a copulação, que ele copulava com mais frequência justamente aqueles homens mais fortes, mais agressivos, e que tinham, por força de disputa com os outros machos, conseguido um espaço para chegar naquelas poucas mulheres que existiam antes dessa Idade da Pedra. E, portanto, antes de um embrião de qualquer vida em coletividade ou em comunidade. A selva primitiva, portanto, privilegiava os homens mais agressivos. E, curiosamente, a nossa cultura até hoje faz isso. Quer dizer, os meninos são, em todas as famílias até hoje, pelo menos em uma cultura como a brasileira, instruídos para serem bons de briga, para serem competentes para agressividade, eles são desestimulados para qualquer atividade que seja de caráter cultural, artística, eles são estimulados para os esportes competitivos, para a luta. E o menino que não for bom de briga é mal visto, inclusive pela própria família, inclusive pela própria mãe, que depois se queixa do machismo e da grosseria do seu marido. Mas quer que o seu filho seja um machinho grosso também, porque garante que ele não vai ter nenhuma inclinação na direção homossexual, pavor que continua em vigor e muito intensamente na nossa cultura. Esta é a correlação que existe até hoje entre sexo e agressividade também entre nós, porque os meninos são educados para serem grossos. E essa grosseria, evidentemente, se estende depois na relação com as meninas na puberdade e adolescência, momento crucialmente difícil para os meninos, porque eles têm uma certa frustração quando percebem que desejam as meninas de um jeito muito mais intenso do que são desejados. Até hoje, é um susto para os moços descobrirem que o desejo visual é uma propriedade masculina e que ele não é presente com todo o vigor nas mulheres. Algumas mulheres se queixam que eu sou machista, porque eu digo isso, mas a verdade é que os homens adorariam que as mulheres tivessem desejo visual e os atacassem, como eles fazem. Mas sabemos também que isso é uma raridade. Hoje, as moças até chegam nos rapazes, não porque têm o desejo visual, mas porque os rapazes estão tão folgados e tão preguiçosos que se elas não fizerem isso, elas ficam efetivamente sozinhas. Mas isso tem razões porque eu vou falar daqui a pouquinho. O que interessa mesmo é compreender que na puberdade e adolescência, os meninos têm uma frustração de não serem desejados e eles, então, desenvolvem uma certa hostilidade maior ainda em relação às mulheres, uma hostilidade meio invejosa, que fazem parte daquelas características típicas do machismo. Então, eles gostam de falar que mulher é burra, que mulher é assim mesmo, conversa de mulher, enfim, todas essas coisas que hoje não têm mais o menor cabimento, porque nas universidades todo mundo sabe que tem mais mulheres do que homens. No nível de emprego e de trabalho mesmo, nos Estados Unidos, recentemente, acabou de haver um empate. Quer dizer, as mulheres ganham a mesma coisa que ganham os homens. O que significa que nem mesmo em termos de ganho, que era tradicionalmente uma propriedade privilegiada masculina, isto é verdade demais. 60% de mulheres para 40% de homens na universidade, todo mundo sabe que os seus filhos adolescentes do sexo masculino estão preguiçosíssimos, mas as meninas estão muito mais guerreiras, muito mais competentes, muito mais estudiosas, todo mundo que trabalha com adolescentes, jovens no segundo grau, afirmam isto categoricamente, e eu, na minha experiência clínica, confirmo também, os meninos estão todos olhando e caçando mosca, parece. Pergunta para eles o que eles querem, e eles falam, ah, não sei, o que vocês amam na vida, ah, não sei também, eles gostam, tudo não sei, eles querem nada com nada, eles gostam mesmo de ficar olhando coisas sexuais na internet. Essa é a atividade principal dos moços, que justamente por isso não precisam mais correr atrás das meninas, porque eles se deleitam com a internet. Tem um estudo curioso que aconteceu, que apareceu nos Estados Unidos também, há uns dois anos atrás, falando que os meninos preferem as mulheres que eles veem na internet. que, por comparação, eles acham as meninas reais muito desinteressantes, porque elas talvez não sejam tão fulgurantes ou tão vigorosas ou tão sensuais ou provocantes ou ruidosos quanto as da internet, apesar de que, na vida real, há uma tendência dos homens e das mulheres de copiarem o padrão da indústria pornográfica. Uma das coisas mais tristes que acontecem na contemporaneidade é que quem dita as normas da conduta sexual atual é a indústria pornográfica. Não é um local ideal para ensinar esse tipo de procedimento. Mas os ruídos que se fazem, as formas como se tem o sexo, a volta da preocupação com o estímulo e a penetração vaginal insistente, os prazeres obtidos através do sexo anal, que até há pouco tempo não eram nada prazerosos. Enfim, todas essas coisas parecem que foram introduzidas pela indústria da pornografia, aumentando de novo a preocupação das mulheres com o orgasmo vaginal, que nunca acontece. Então, as mulheres, nunca não, quase nunca acontece. Aí as mulheres fingem o orgasmo como nunca fingiram. A preocupação maior do que nunca dos homens com o tamanho do pênis, porque também a indústria sugere que quanto maior, melhor, o que também não é verdade. Mas, enfim, a verdade não interessa a mínima. O que interessa é a filmografia. Provavelmente, do ponto de vista do filme, a questão do pênis maior, mais fotogênico, mais adequado para fabricar o produto final. Então, esta é a nossa aula de sexualidade. Infelizmente, tudo isto vem sempre com um colorido fortemente ligado à agressividade. Os ruídos mesmo e a forma como se pratica o sexo. Qualquer criança que olhasse aquilo ou que obviera a olhar aquilo vai achar que a relação sexual parece mais com uma luta do que com uma troca de carícias. De maneira que esta é a ideia. E é este o condicionamento e é esta a relação forte que existe entre sexo e agressividade. Principalmente nos homens. A transferência para o domínio do amor e da ternura é muito mais fácil de acontecer nas mulheres, muito mais difícil de acontecer nos homens. E, evidentemente, se acontecer só nas mulheres e não nos homens, não vai nos levar a lugar algum. Eu também gosto muito de fazer uma diferenciação que eu acho relevante para, finalmente, entrar no assunto da fragilidade do tesão. Porque eu tenho essa característica de gostar de tratar do tema que foi combinado. Mas, às vezes, para poder chegar no combinado, tem que fazer algumas introduções preliminares. Então, uma das coisas que eu insistentemente nesse livro do sexo tenho trabalhado e que foi curioso porque eu não comecei pensando nisso no início, foi na importância de separar excitação de desejo. Isso aparecia como uma coisa secundária no início do livro e foi ganhando o corpo e foi virando assim, meio que protagonista do livro essa separação entre excitação e desejo. É uma separação que parece irrelevante, mas ela é extremamente importante do meu ponto de vista. O primeiro aspecto tem a ver justamente com o quanto na nossa cultura se privilegia o desejo, se valoriza o desejo. O desejo se caracteriza, como eu o defino, como uma coisa que impulsiona o indivíduo na direção do outro. O desejo é uma coisa que pressupõe, quer dizer, um estado de alma que pressupõe um objeto externo do qual eu quero me apropriar. Então, o homem tem esse desejo visual pela mulher, ele quer chegar na mulher, agarrá-la, se apertar nela até o ponto do prazer. O desejo, quando ele não é sexual, ele envolve o mesmo mecanismo. Eu tenho um desejo por um determinado objeto que está numa vitrine, numa loja, eu quero arrumar um jeito de ter acesso àquele objeto e o desejo só se sacia quando finalmente eu consigo me apropriar daquele objeto. Então, sempre o desejo pressupõe um objeto externo não possuído que eu vou pretender possuir. E ao possuir, o desejo desaparece. Porque quando eu desejo um relógio, volto a falar, e eu consigo comprar o relógio, eu posso ficar muito feliz que eu tenha o relógio. Mas desejar o relógio não posso mais. Ele já está aqui no meu pulso. Então, ele já é meu. O desejo, portanto, ele se alimenta de uma permanente insaciabilidade. Quer dizer, de uma permanente sensação de que está faltando alguma coisa que eu quero, 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 quero. O desejo combina maravilhosamente bem com toda a indústria consumista, com toda a maneira como as pessoas também têm pensado a própria sexualidade em termos de sexo casual. Quer dizer, eu desejo todas as mulheres, se eu sou homem e heterossexual, que provocam o meu estímulo visual. Eu quero ter acesso a todas elas. E a partir do momento que eu as possuo, o meu desejo vai embora. E aí, no dia seguinte, eu quero outra mulher, naturalmente, porque o desejo agora foi direcionado para outra mulher. E esse sexo casual, que é uma coisa que está francamente em moda também, e contra o qual também eu não tenho nada, mas também não tenho nenhuma simpatia. Porque eu acho que isso leva a um nada, leva a um vazio, uma sensação de frustração, porque depois de saciado aquele desejo, a única coisa que resta ou é o tétil, ou a criação de um novo desejo. Isto permanentemente estabelecido, eu acho uma vida miserável, francamente. Mas as pessoas acham o máximo, desejável. Todo mundo quer desejar, porque se não deseja nada, parece que a gente vai ficar muito entediado e a vida muito monótona. Eu também não tenho nada contra a monotonia. eu não sei por que as pessoas ficam tão aflitas com certas palavras. Tudo calmo, tudo bom. Eu acho ótimo isso aqui. Não sei por que tem que ficar tão aflito com isso. O desejo tem características extremamente aristocráticas. Aqui, na última vez que eu estive, falei muito sobre felicidades aristocráticas e democráticas. Se vocês se lembram, isso é um dos tópicos que também me parece extremamente importante e eu levo muito em conta isso. o desejo privilegia quem? Do ponto de vista das relações interpessoais. Aquelas pessoas que são mais intensamente desejadas. Que são, no caso das mulheres, as mais belas. No caso dos homens, ou os mais ricos, ou os mais inteligentes, ou os mais desleais. Todo mundo sabe que os cafajetes fazem um sucesso de rir também. Então, o desejo privilegia certos grupos e desdenha outros. E eu não simpatizo muito com isso porque parece que o desejo pelas mulheres, por exemplo, os homens desejam mulheres, mas não desejam todas as mulheres do mesmo jeito. Desejam mais. As mulheres, hoje, têm que ser lindas, têm que ser magérrimas, têm que ser, de preferência, com formas tais que exigem muito frequentemente alterações ou intervenções cirúrgicas. Quase todo o dinheiro que antigamente se gastava em terapias ou em trabalhos para o miolo, hoje se gasta para a casca. Então, todo mundo preocupado mesmo é com os silicones. Ainda recentemente eu vi uma entrevista de alguém dizendo que depois que colocou as próteses de silicone, a autoestima aumentou muito. Antigamente a autoestima crescia por outras estratégias, mas agora é assim. Esta é a visão absolutamente aristocrática, todo mundo correndo atrás. O sexo casual também faz parte desta visão aristocrática. É sempre importante entender isso, porque o sexo casual privilegia uns poucos e desfavorece aquelas pessoas mais dívidas, mais sinceras, que falam a verdade, que não são tão boas de conversa fiada, não são tão boas de abobrinha, não são tão boas de boemia, de vida noturna e que não tenham tantos meios materiais, etc. Então, o sexo como desejo é um sexo aristocrático e que privilegia certos grupos minoritários em prejuízo da grande maioria. Eu prefiro pensar no sexo mais como excitação, que é uma coisa que depende menos desse desejo, inclusive visual masculino, homogeniza um pouco mais as pessoas porque esse desejo visual masculino ele gera nas mulheres um desejo de ser desejada. Não é que elas têm desejo pelo homem. Elas têm o anseio ou o desejo de serem objeto do desejo e naturalmente elas às vezes também começam a desejar de mais certos adornos capazes de aumentar o desejo masculino, o que é um caminho que leva na direção do consumismo de uma forma às vezes desenfreada. É verdade que eles consumiram depois tomar feições que nem sempre têm a ver com a preocupação masculina. Por exemplo, as mulheres se interessam muito por bolsas e são muito poucos os homens interessados em bolsas femininas. Então, são adornos que já começaram a se transformar em objetos das mulheres tentando ou preocupadas em impressionar outras mulheres. porque os homens nunca olharam para a bolsa. Realmente, o foco masculino é outro. De todo modo, o elemento táctil é o que define mais do que tudo o clima de excitação. Trocas de carícias tácteis. E o elemento táctil, portanto, ele se abastece às vezes de uma conversa ou de algum estímulo visual externo, mas basicamente ele é um fenômeno mais do que claramente voltado ou pra si mesmo ou pra uma troca de carícias com algum parceiro que seja interessante. Ele não depende tanto de novidade, porque o desejo ele é obviamente novidade. Ele perde novidade. E ele também não combina nem um pouco com as coisas sentimentais, que é exatamente o tema que nós vamos tratar já já, que é o problema da fragilidade do erotismo nas relações de longo curso. justamente porque, como dizia o Platão, não se pode desejar aquilo que se possui. Então, o único jeito de um indivíduo desejar é desejar o que ele não possui. Se ele tiver, por exemplo, uma relação afetiva de qualidade e ele tiver a sensação, homem ou mulher, que ele tem esta certeza do sentimento do seu parceiro ou parceira, evidentemente, existe a sensação de que aquela é a minha mulher. Então, ela é possuída por mim, ela não é mais objeto do desejo, porque só vai ser objeto do desejo aquele tipo de mulher ou de homem, que é como se fosse um sabonete molhado, escorregadio, e que, portanto, você tem a sensação de nunca possuí-lo efetivamente. Então, aí, é desejável do ponto de vista sexual, por exemplo, muito mais, a mulher que regula o sexo em relação ao marido, que fala bastante não. Porque aí o homem fica querendo porque houve não. E os homens acham o máximo e confundem isso, inclusive, com amor. Eu amo a minha mulher porque eu desejo ela. E aí, e às vezes eu pergunto, mas elas dão para você? Não. Isso só de vez em quando. Elas ficam rindo. porque se derem sempre, acaba o desejar. Porque quase todos os homens com algum tipo de dificuldade de desejar sexualmente as suas mulheres, tem mulheres que não regulam o sexo. E aí, as mulheres é que se queixam que o homem é que não dá no couro tanto quanto elas gostariam. E, evidentemente, que isto aqui é uma complicação que advém de um erro de avaliação. Quer dizer, pessoas pensarem no desejo como uma coisa tão importante. Quando a excitação é uma troca de carícias que pode surgir ou pode ser estabelecida mesmo sem a existência do desejo. Não há a necessidade de eu estar desejando a minha mulher para eu começar a abraçá-la, beijá-la e começarmos a trocar carícias. Digamos que a excitação vai chegar ao longo dessas carícias e não tem que haver um desejo que antecipa as carícias. É evidente também que pensar em termos de excitação mais do que em termos de desejo abre uma porta muito grande para que a gente trate com respeito o sexo pessoal, quer dizer, aquilo que é a masturbação e também aquilo que é o sexo virtual hoje na internet, que é um estímulo externo, visual ou não, porque também tem conversas e tem climas de erotismo interpessoal nas interatividades, etc., onde, vamos dizer, além do elemento visual, existem também estímulos auditivos e, eventualmente, trocas de conversas mais picantes que podem ser estímulo erótico também para as mulheres. e a satisfação se dá pela via final da masturbação, quer dizer, alguma coisa externa me estimula, no caso dos homens a visão ou alguma conversa, uma interatividade e depois a resolução sexual se dá através da masturbação, tanto de homens quanto de mulheres. Eu penso honestamente que o mundo do futuro é um mundo em que este universo virtual só vai crescer, do sexo virtual. O mundo virtual só vai crescer, é quase redundante, porque só está crescendo mesmo. Mas também o sexo virtual eu acho que tende a crescer ainda mais e, na minha maneira de pensar, provavelmente irá substituir o sexo casual. O sexo casual é esse negócio do indivíduo ir para a madrugada, ir para a noite, ficar horas a fio bebendo e depois quatro, cinco horas da manhã conseguir finalmente levar um parceiro ou minha mulher tanto faz para a cama para ter uma relação absolutamente medíocre porque a primeira relação entre duas pessoas só pode ser uma medíocre os dois fazendo força para mostrar competência bêbados. É realmente um clima lamentável e de uma história que muito frequentemente não se repete depois. Quer dizer, então é uma noite e no dia seguinte uma frustração ou dos homens ou das mulheres de que aquilo não teve continuidade nenhuma todo mundo esperando no caso mais até das mulheres o telefonema no dia seguinte que não vem e essa coisa toda extremamente frustrante e todo mundo achando ou se achando na obrigação de achar esse negócio o maior barato. Não é. É ruim, é caro, é alcoolizante quando não outras drogas. eu digo a vocês e todo mundo sabe o número de pessoas que bebem principalmente jovens que bebem muito mais do que o razoável só tem crescido e principalmente moças. Há 15 anos atrás o número de moças que bebia era aos 15 anos de idade por exemplo era perto de zero hoje é um tanto quanto os meninos ou seja qualquer coisa como um terço e bebem bastante não é que bebem de pouquinho moças totalmente bêbadas por aí é uma coisa que se encontra com facilidade em coma ou pré coma nos pronto-socorros também bater no carro na madrugada também então nivelou equalizou homens e mulheres naquilo que os homens sempre tiveram de muito ruim é uma tristeza a gente ver isso quando não com o uso de outras drogas com comitância eu quero insistir também que o consumo de cocaína na classe média e mais alta só vem crescendo no mundo inteiro o que deve ser muito bom para a indústria deles lá mas aumenta junto a criminalidade aumenta a violência aumenta tudo que não é tão bom e todo mundo achando o máximo e achando que o sexo casual é uma grande aquisição da contemporaneidade é uma imitação que as mulheres que nem sempre nunca tiveram muito gosto por isso porque elas não têm sequer a saciedade que os homens costumam ter depois da ejaculação as mulheres não têm depois do orgasmo o mesmo tipo de saciedade elas têm uma excitação residual ainda ficam mais ou menos como saem mais ou menos como entraram gasta-se um tempo gasta-se energia gasta-se dinheiro corre-se risco de doença bebe-se enlouquecidamente quando não outras drogas para que se na internet se consegue talvez uma prática tão divertida quanto em 20 minutos ou meia hora se faz em casa mesmo muito antes da meia-noite não custa dinheiro não precisa beber não tem risco nenhum para a saúde evidentemente isso tem tendido a acontecer como eu disse de brincadeira há pouco quando os meninos de 17, 18, 20 anos estão mais indolentes do que nunca porque eles ao invés de se esforçarem para fazer jus aos interesses das mulheres sendo bacana de acordo com os critérios delas como era antigamente meninos se esforçando para estudar para já ter carro para estar na faculdade hoje eles estão na internet fazendo exatamente isso que eu falei e esperando que as meninas corram atrás deles porque elas acabam por fazer isso e definitivamente o mundo deles está um pouco sem graça e desmotivado porque a história dos homens foi sempre a história de correr atrás de glórias para impressionar as mulheres já que agora as mulheres praticamente tem todas as glórias que os homens sempre tiveram e que usaram para impressionar as mulheres mulheres as mulheres trabalham tem as suas carreiras ganham mais tanto ou quanto ou mais do que eles em breve vão ganhar mais porque estudam mais vão ganhar mais e os homens então o máximo que podem fazer é tentar ir para a academia ficar malhando para ver se com isso vão despertar o entusiasmo das moças e outro dia ainda na rádio eu recebi um e-mail de um rapaz dizendo assim doutor eu só acabou com as minhas esperanças quando disse que as mulheres não tem desejo visual de que vale então ficar na academia malhando e me vestindo legalzinho me mapeando direito se for para esse fim não vale mesmo porque não vai atingir os objetivos se for para fins de saúde de bem-estar você está evidente que também sempre se valorizou e até hoje se valoriza a aparência física não é que as mulheres não olhem não olham para a aparência física de um homem mas é que elas não olham com aquele desejo que os homens gostariam assim de ficar querendo atacar mas chegar elas estão chegando porque os homens não estão os meninos não estão isso eu falo dos 17 18 19 anos que é muito diferente dos de 28 por exemplo que ainda são modelo antigo modelo que corre atrás de mulher mas isso está terminando e naturalmente nós vamos ver que bicho que vai dar de todo modo eu acho que o mundo do futuro é um mundo que privilegia o sexo virtual mais do que o casual e portanto de alguma maneira a masturbação vai ser a forma de expressão principal do sexo fora das relações afetivas ou seja se for para ser pessoal como o sexo é na sua origem que seja pessoal de vez sem disfarce de fazer de conta que eu estou transando com uma outra pessoa porque o sexo virtual ele é mais sincero do que o sexo casual no sexo casual a outra pessoa também é virtual o outro que eu mal conheço não sei nem direito o nome o que que tem de interpessoal de relação sexual quando um homem vai num bordel por exemplo e transa com uma prostituta o que ele sabe da mulher o que a mulher sabe dele quantas palavras eles trocaram antes de ir para a cama isso não é relação isso é no máximo uma interação mas relação não é relação é algo que tem que ser tratado com devido respeito palavra relação é uma palavra que tem que ter algum conteúdo então para se falar em relação sexual tem que se falar em relacionamento que vai para além do sexual também que não precisa ser obrigatoriamente um enorme definitivo amor da vida um do outro mas tem que ter um tipo de intimidade tem que ser pessoas que se conhecem que são amigos que trocam outras confidências que tem que conversar antes e depois do sexo porque também tem que compreender que o sexo demora muito pouco tempo então são alguns minutos e antes e depois o que vai fazer antes é tudo fácil porque o desejo atiçado ele faz a gente aguentar qualquer tipo de desaforo mas e depois como é que vai ficar depois quando as conversas são totalmente desinteressantes quando um não tem nada a ver com a vida do outro não tem curiosidade de saber o que o outro pensa sobre os temas que lhe são relevantes e assim por diante então evidentemente quando se pensa mesmo em sexo como relação se pensa em sexo no amor e o sexo no amor como eu disse esbarra com o problema de que biológica e culturalmente principalmente nos homens o sexo está comprometido com a agressividade e mais do que com o amor e é um erro grave imaginar que quando eu sinto desejo muito forte por uma mulher isso é indicador ou indica qualquer tipo de encantamento amoroso isso aqui é um encantamento sexual que não obrigatoriamente tem a ver com nada de amoroso e esse encantamento puramente sexual ele pode ser inclusive um caminho de decepção porque ele vai empurrar às vezes para relacionamentos amorosos que serão relacionamentos frustrantes por justamente não corresponder ao encaminhamento correto ou seja desejar uma pessoa sexualmente não é indicativo de que essa pessoa sirva como parceiro sentimental até porque como eu disse muito frequentemente homens e mulheres tem fascínio justamente por cafajestes e cafajestas e portanto as melhores pessoas costumam ficar fascinadas pelos piores e esse fascínio pelos opostos evidentemente pode ser um fascínio erótico porque o cafajeste é o sabonete molhado aquele que a gente que mente que nunca a gente tem a sensação de que possui mas evidentemente não serve para como parceiro sentimental onde naturalmente o parceiro ou minha mulher teria que ser antes de tudo o melhor amigo quer dizer a minha mulher tem que ser antes de tudo a minha amigona e não um inimigo alguém que manipula que joga que brinca com a minha autoestima ou que brinca com o meu orgulho que é o que acaba acontecendo com esses personagens tipo cafajestes então naturalmente num clima vamos dizer de ternura num clima de companheirismo exatamente onde existe essa sensação de que o outro é alguém que se entregou a mim e portanto eu tenho a sensação de possuir este outro realmente não raramente a sexualidade passa por maus bocados passa por um mau período e não raramente inclusive o sexo trava nos primeiros momentos do encantamento sentimental não é obrigatório então não quer dizer também que quando vai bem quer dizer que o relacionamento é de má qualidade porque também já me perguntam já me perguntaram muitas vezes isso mas é comum que trave e portanto é importante que se entenda que esse travar da sexualidade num primeiro momento não é indicativo de que tenha algo errado ou seja não é já motivo para sair fugindo da relação ao contrário é até um bom sinal de que estamos diante principalmente nós homens estamos diante de uma mulher que valorizamos e que portanto trememos um pouco nas bases diante das qualidades dela é assim que os homens sentem quando tem uma mulher que eles valorizam na frente e não raramente fogem e às vezes eles fogem falando exatamente a verdade e as mulheres acham que não é verdade e eles fogem falando assim você é incrível você é maravilhosa você é uma mulher para casar portanto eu vou embora e elas acham que eles estão usando isso como pretexto mas não é não estão fugindo mesmo ou de medo do casamento medo do encantamento amoroso medo da felicidade sentimental o que seja mas quando não foge surge a intimidade verdadeira com alguma dificuldade numa primeira fase mas de todo modo o desejo se abastece ainda existe o desejo principalmente visual masculino diante da novidade porque o desejo tem essa característica o novo mesmo que eu já primeiro que logo no início dos relacionamentos ninguém tem certeza que o outro lhe pertence a mulher se entregou totalmente a mim até eu ter certeza que ela se entregou demorou mínimo uns dois anos porque mesmo que ela tenha se estar totalmente entregue em 15 dias precisa eu achar e ter certeza que é uma outra coisa que não tem a ver só com o fato dela estar vamos dizer assim encantada por mim aí esse desejo ele se alimenta dessa novidade se alimenta muito da resposta uma mulher que responde positivamente aos estímulos tácticos quer dizer eu encosto ela pula assim por exemplo isso aqui reforça a excitação e o desejo masculino você sentir claramente que você está sendo bem recebido por ela tudo isto é muito agradável tem novidades posições diferentes trocas de carícias odores peculiares que existem em cada personagem enfim toda essa gama de inovações que surgem nas relações primeiras que demoram um tempo depois do que o desejo começa a diminuir nas relações que se estabelecem e se consolidam o desejo também diminui porque muitas vezes as relações consolidadas acabam correspondendo aos vínculos matrimoniais então os vínculos são aqueles vínculos reprodutores não há nada mais limitador do estímulo erótico do que a reprodução é difícil imaginar que uma mulher grávida e depois amamentando e depois super mãe dedicadíssima aos bebês etc se mantenha tão sexualmente atraente para o homem enquanto era no período que a conheceu e durante a fase de namoro então o matrimônio com as suas propriedades todas é naturalmente um grande inimigo do sexo as pessoas às vezes acham que vão casar e ter justamente uma vida sexual mais rica não sei de onde tiram isso mas acham isso aí o que acontece na prática mesmo antes de ter filho só de eu estar na cama com a mesma mulher todas as noites primeiro tem essa coisa de eu senti-la cada vez mais como minha depois ainda existe esse elemento de novidade inclusive visual que vai se esgotando do mesmo modo que se esgota qualquer tipo de encantamento que o inimigo tenha por qualquer coisa nova que ele venha a possuir depois existe a acomodação a mulher vai dormir todas as noites na mesma cama que eu evidentemente se eu estiver meio cansado hoje eu deixo para amanhã amanhã naturalmente eu deixo para depois da manhã e isso acaba se transformando num ritmo em que os casais acabam tendo relações sexuais no sábado depois do almoço às vezes em fases muito boas sábado e domingo depois do almoço mas não muito mais do que isso então a média de relações sexuais dos casais no casados hoje em dia diminuiu eles falavam duas a três relações por semana que era na época do 15 época do relatório 15 que é dos anos 30, 40 hoje nós falaríamos em uma a duas relações por semana quer dizer o resultado de toda a revolução sexual foi aumento do exibicionismo feminino aumento do consumismo e diminuição da frequência das relações sexuais as relações sexuais prejudicadas até porque para poder ganhar o dinheiro para consumir todo esse consumismo o indivíduo todo mundo à noite está esbugalhado na cama então não tem mais força e energia para coisa alguma esta é a realidade contemporânea mostrando inclusive que toda esta revolução sexual que começou nos anos 60 para cá é um fiasco ou seja ela realmente atingiu os objetivos contrários àqueles que ela pretendia ou seja estimulou foi o exibicionismo feminino o consumismo um sexo tipo ginástica que tem como referência a indústria pornográfica e uma pobreza terrível das relações de qualidade tudo menos aquilo que os jovens idealistas dos anos 60 imaginaram que ele faça amor não faça guerra faça amor já é uma expressão horrível como se separarmos amor de sexo amor a gente sente sexo a gente faz então devia falar faça sexo não faça guerra porque amor não se faz agora não se faz sexo coisa nenhuma se faz mesmo é guerra e guerra não só as guerras propriamente disso mas como competição rivalidade empobrecimento das relações de amizade e todo esse agravamento do consumismo uso e muito maior ainda do que na época ou até a época de drogas e álcool e portanto nós temos estamos devendo muito para para os sonhos e projetos daqueles anos 60 voltando só para a questão conjugal que eu tenho que terminar então falando do tema da fragilidade do tesão que é eu vinha dizendo então filhos não estimulam o tesão a cama em comum não estimula o tesão porque nos casais que namoram ou que se encontram episodicamente ou que se encontram em hotel ou motel naturalmente aquilo é um momento em que já está combinado que vão transar então pelo menos quando vão para um motel transam não tem esse negócio deixar para amanhã no motel porque não tem amanhã pessoas se reservam um pouquinho mas não vão tão exaustas para a cama não vão tão tarde para a cama quer dizer no dia a dia tudo conspira a conta filhos dormindo no quarto ao lado todo mundo arrebentado de cansado porque trabalhou demais a fartura de oportunidades pelo fato de que os parceiros estão lá do lado o tempo todo brigas e outras tensões naturalmente também não contribuem positivamente para que o tesão cresça é incrível que os casais casados ainda transam de vez em quando porque o número o Freud é que dizia isso são tantas as razões que levam o indivíduo a ter problema na área homem na área sexual que é incrível como tem pouco caso de impotência sexual e é mais ou menos isso também quer dizer há enorme quantidade de problemas e principalmente a perplexidade das pessoas diante disso que é o grande tema efetivo porque a fragilidade do tesão já está explicado está frágil mesmo não sobrou espaço para o tesão doméstico pelo menos o tesão formal o tesão informal sempre sobe porque não é às 11 da noite não dorme na mesma cama se encontra rapidamente à tarde etc todo mundo sabe que isto cria condições muito mais favoráveis além do proibido da novidade da certeza de que um não é do outro etc enfim tudo o que aumenta o desejo então impossível comparar o sexo por exemplo com um parceiro que seja amante com um cônjuge é uma covardia porque é evidente que o sexo com o amante ou amante masculino ou feminino tanto faz é muito mais interessante do que com o cônjuge mas se o amante virar cônjuge aí provavelmente muitas dessas coisas irão se repetir nem todo mundo sabe disso e acha que agora dessa vez sim o amante virando cônjuge não vai repetir quer dizer e muitas vezes quando vira cônjuge a primeira coisa que faz é fazer um filhinho não é e aí fica com duas famílias aí fica mais aflitivo ainda mais problema para resolver mais briga mais pensão aí nem no sábado duas vezes o que é fato é o seguinte se a gente deixa de lado a questão do desejo porque do ponto de vista do desejo então as pessoas começam a falar assim o casamento não vai bem porque eu não desejo mais a minha mulher a mulher sente que o homem não tem interesse por ela ou ela perde o interesse por ele também ela não se sente talvez tão desejada começa a ficar ela também negligente porque aquele negócio começa todo mundo a dormir com as piores roupas aquele relaxo tradicional de fim de feira mesmo agora se a gente deixa de lado a questão do desejo e vai atrás da troca de carícias da excitação então eu acho que aí nós podemos ver uma luz no fim do túnel dessas relações porque a excitação se constrói em primeiro lugar não há nada de grave em se combinar as coisas vamos namorar hoje à noite então já de manhã é combinado isso se chega um pouco mais cedo em casa se usam a roupa adequada homem e mulher se cria um clima vamos dizer assim propício ou mesmo hoje de tarde no sábado o que seja a ideia de que o sexo tem que surgir como desejo e como coisa espontânea é de uma tonteria que eu não sei quem inventou isso porque essa coisa espontânea só em relação a outros parceiros mas não uma pessoa com a qual você está convivendo 10, 15, 20 anos isso precisa combinar e não é grave que se combine não é grave inclusive que esse esse tipo de relação se abasteça e se alimente de fantasias em comum de historinhas que o casal possa construir ou montar juntos juntos porque existe as fantasias isoladas individuais eu minhas fantasias minha mulher com as dela e podemos também juntar fantasias ou seja fantasiar em comum então tem a gente compõe histórias ou indumentárias conforme cada casal ou assiste filmes eróticos juntos aí mais como estímulo para começar a criar um clima quer dizer para mudar do clima de ternura para o clima de tesão porque o clima de ternura não é o mesmo clima do tesão se o sexo é para cá e o amor é para lá como eu falei desde o início da nossa conversa se o sexo é vulgaridade se o sexo é comprometido com agressividade se o sexo é de alguma maneira baixaria e o amor é altaria então é preciso sair do clima de altaria e mudar para o canal da baixaria para por alguns minutos aquela mulher adorada mãe dos meus filhos etc deixar de ser tudo isso e ser uma mulher qualquer por algum pouco minuto só poucos minutos para depois composto esse clima aí a excitação surge com as trocas de carícias etc cria-se uma atmosfera erótica se troca as carícias todo mundo se satisfaz sexualmente através ou de penetração ou de penetração mais estimulação clitoriana mais sexual com os prazeres e jeitos e gosto de cada casal evidentemente e se reinventa um clima erótico através de um esforço ativo racional e não do desejo que para eu poder reinventar o desejo eu tenho que trocar de mulher o que não tem o menor cabimento se eu gosto da minha mulher agora vocês tem que compreender como é que é isso de passar a vida junto com o mesmo parceiro então um dia eu me casei há 35 anos atrás a minha mulher naturalmente era 35 anos mais moça hoje uma senhora visualmente não é o mesmo personagem nem eu mas a pele a textura o prazer da companhia isso não obrigatoriamente se desfaz e se isso for o elemento principal junto com a cumplicidade e a intimidade as conversas a liberdade entre as pessoas então se reinventa isto como erotismo combinado em horas certas e segundo um clima peculiar não há problema nem dificuldade nenhuma em imaginar a possibilidade de uma vida erótica fundada na excitação e não no desejo por tempo indeterminado nos casais agora se quiser ser fundado no desejo vai ter que ficar trocando de parceiro a cada x ano o que obviamente implica uma série de outros contratempos eu não vejo lógica nenhuma em que as pessoas continuem insistindo nesta palavra desejo como sendo uma palavra mágica uma palavra maravilhosa inclusive muitos profissionais de psicologia muitos profissionais de psicologia psicanalítica mesmo e até com mentalidade e pensamento mais à esquerda estimulando o consumismo estimulando tudo que é vamos dizer contrário a sua própria ideologia só para respeitar esta palavra e não entender inclusive a importância e a necessidade de separá-la de excitação eu acho que separar excitação de desejo e separar sexo de amor abre portas de entendimento para a condição humana e abre possibilidades para a qualidade das relações afetivas que essa ideia do desejo e do amor e sexo como uma coisa misturada interdita e impossibilita sempre que surgem hipóteses que aparentemente condenam o homem a um determinado beco sem sair daí em felicidade é porque os conhecimentos ainda são precários ainda o saber é pobre porque novas ideias sempre poderão surgir abrindo perspectivas que a gente não esperava uma das intenções minha nesse livro inclusive que se chama sexo e parece um título simples mas ele na realidade na minha opinião é extremamente pretensioso justamente porque parece quase assim tem que começar tudo de novo este assunto foi mal equacionado foi mal entendido e ele está trazendo mais sofrimento e problema do que satisfação então esse trabalho que eu tenho tentado fazer e que culmina por isso que eu digo que culmina com esse livro ele realmente tem a pretensão de ajudar as pessoas a avançar no autoconhecimento e no entendimento dessa questão sexual tão importante para as pessoas ficarem sossegadas porque se só se pensa em amor só se pensa em sexo afora naturalmente assuntos relativos a consumo dinheiro e trabalho só se pensa em amor e sexo é porque está mal resolvido porque coisa bem resolvida sai do foco o sexo é importantíssimo quando ele vai mal quando ele vai bem ele fica no segundo plano nas relações amorosas o sexo não é protagonista ele é figurante o protagonista é o amor é a ternura é o carinho é a amizade é o companheirismo é a cumplicidade quem quer o sexo como protagonista tem que trabalhar no sexo como desejo e o sexo como desejo é o sexo fora do amor é o sexo casual é o sexo da baixaria pura e não da baixaria combinada por alguns poucos minutos então essas seriam as minhas primeiras palavras depois vamos para os debates e ver o que mais que vocês querem saber isso obrigado muito bem bom depois desse quadro né da cotidianidade do sexo tão bem humorado com tanta com tanto fervor né pelo Flávio de Kovac passamos as perguntas vocês serão atendidos levantem a mão na ordem procurem ser breves na formulação das perguntas de maneira tal que as pessoas a máxima de pessoas possam participar então vamos dar início a parte de aguardem só um segundo que chegue até você a câmera e o microfone que está sendo gravado e nós precisamos disso obrigado aonde que é que vai boa noite Boa noite Flávio Boa noite eu sou Felipe editor do site da CPFL Cultura a gente está transmitindo agora nesse exato momento a palestra cerca de 310 pessoas te acompanham e mais de 600 pessoas passaram pelo nosso site desde o começo da transmissão foram deixados 400 comentários além de 60 tweets referentes a palestra de hoje fiz uma pesquisa aqui para ver quantas mulheres estavam participando 68% das pessoas que estão acompanhando pela internet são mulheres 32% homens e 79% das pessoas que estão participando aqui não fazem sexo casual que é o assunto que você estava tratando tem uma lista enorme de cidades aqui não vai dar nem tempo de falar todas elas mas a gente te acompanha também na Suíça e no Chile do Rio de Janeiro vem a pergunta do Alfredo ele te pergunta assim a pornografia entre adolescentes devido a multiplicidade das mídias e a internet pode estar transformando essas mentes ainda em formação sexual em adultos frustrados e desinteressados por sexo o que isso pode gerar? olha tem muita coisa que nós ainda não sabemos né porque tudo isso às vezes ainda é muito novo eu não tenho certeza que isso vai criar problemas muito graves eu acho que como eu disse apenas substitui o sexo casual os jovens tem acesso realmente a todo tipo de informação não só através da internet mas através de todos os canais de informação possível e imaginável quer dizer o que uma menina ou uma menina de 15 anos de idade tem hoje como saber por comparação com o que tinham há algumas décadas atrás é realmente chocante o quanto isso vai significar efetivamente uma vamos dizer uma perturbação no sentido de formação nefasta da sexualidade eu não sei eu acho que os problemas e prejuízos ligados à sexualidade pode ser que venham a existir em alguns como já existia no passado eu não acho que a pornografia nesse aspecto seja tão diferente do que é a vida real dos jovens que frequentavam por exemplo antigamente os prostíbulos o que é para a cabeça de um menino de 15 anos ter que se iniciar sexualmente num bordel ou pessoas meninos por exemplo da minha geração que se iniciaram no caso do Porto de Santo com prostitutas as mais sem qualificação é incrível como nós volto a dizer como dizia o Freud como nós temos pouco problema até para o tipo de iniciação eu acho que na indústria a iniciação através desses sites e dessas coisas que acontecem na internet são mais doces e a menos do que aquilo que acontecia na minha geração que tinha que frequentar bairros de prostituição não era casa de prostituição não era prostituição de luxo não era nada disso os meninos daquele tempo não tinham dinheiro então eles iam aonde dava a mesada e também não podiam como hoje pedir talvez para o papai o dinheiro para ir no bordel Flávio pegando até um gancho que você comentou eu faço uma comparação um pouco com o reino animal no reino animal o macho é normalmente sempre mais exuberante do que a fêmea mas na tua palestra você justamente inverte você fala do macho preguiçoso e da mulher exuberante e a gente vê na sociedade as mulheres se enfeitam se maquiam põem mais brincos mais sapatos salto alto o que você comentasse essa inversão é no ser humano exclusividade nossa o que acontece essa coisa do macho mais exuberante só fisicamente são mais fortes não é que o macho dos mamíferos em geral são mais vaidosos nem mais aparecidos isso aí tem um ou outro cheio de penas aí é pavão mas nos cachorros não tem nada disso nos cavalos também não tem nada disso nem nos macacos quer dizer temos que chegar mais perto da nossa espécie o que existe nessas espécies é o seguinte a fêmea primeiro tem cio a nossa espécie apesar de ter ciclo menstrual não tem cio então naturalmente você tem uma condição na qual a fêmea desperta o desejo visual do homem o tempo todo segundo no cio as fêmeas todas elas dos outros mamíferos emitem através da urina cheiros que fazem com que os machos fiquem sensibilizados por aquele cheiro e começam a correr atrás dela então também existe às vezes disputa entre machos para ver quem é que vai copular a fêmea mas elas soltam emitem e cheiros isso aqui foi uma das ideias do Freud que eu volto a dizer era um indivíduo curioso porque cheio de livros novos contemporâneos falando mal dele mas ele era um chutador genial chutador porque por exemplo um dos chutes dele era esse uma nota de rodapé no mal-estar da civilização em 1930 ele foi o primeiro a falar isso quer dizer que quando os mamíferos quadrúpedes se transformaram em bípedes na nossa espécie o que era olfativo virou visual porque os órgãos sexuais femininos se tornaram visíveis e então na nossa espécie nós viramos visuais sempre foi o macho que correu atrás da fêmea só que estimulado nocio por sensibilização olfativa e agora nós corremos atrás da fêmea por sensibilização visual ora se a sensibilização é visual as mulheres se enfeitam para se tornarem mais estimulantes ainda e essa é a história da humanidade e uma história ruim porque as mulheres se enfeitam se fazem atraentíssimas elas querem despertar o mau número o interesse do mau número de homens depois elas escolhem teoricamente aqueles homens mais bem sucedidos poderosos etc isso foi a história até agora hoje piorou para os homens porque as mulheres além de continuarem atraentíssimas elas além de tudo trabalham mais que os homens estudam mais que os homens vão ganhar logo mais que os homens tem mais cultura que os homens não precisam dos homens para nada e nem por isso pararam de se enfeitar então eu digo sempre na hora de trabalhar botaram o terno em gravata mas na praia os biquínis nesses anos todos só encolheram então as mulheres estão com tudo estão com o poder visual poder econômico poder político social e nós é melhor ficar na internet mesmo os meninos tem razão a guerra dos sexos foi ganha pelas mulheres está claro isso para mim boa noite Flávio boa noite do cacete sua palestra hein mas eu queria fazer a seguinte pergunta Flávio a gente percebe que culturalmente parece que está aumentando bastante a homossexualidade e a bissexualidade principalmente né há quem diga que a próxima geração vai ser em média bissexual a que dados se atribui esse avanço né queria discutir um pouco disso primeiro sobre esse avanço essa peculiaridade vamos chamar eu não estou falando que é retrocesso também o número de o fato é o seguinte nas mulheres a bissexualidade como prática sempre existiu se voltarmos à indústria pornográfica na indústria fica muito claro que as mulheres tem práticas com outras mulheres nos filmes com enorme facilidade quer dizer a transa de duas mulheres com um homem ela tem peculiaridades completamente diferentes da transa de dois homens com uma mulher duas mulheres com um homem as mulheres transam entre si se acariciam se praticam sexo oral uma na outra e o homem ele ali está reinando com as duas mulheres então as mulheres ali são bissexuais vamos dizer ou tem uma prática bissexual e a bissexualidade das mulheres que sempre existiu porque as meninas sempre trocaram carícias com as suas amiguinhas na puberdade e adolescência mesmo nos tempos que elas não transavam com os meninos evidente que agora estão mais do que nunca disponíveis para isso porque a indústria está facilitando e diga-se passagem está aumentando muito o número de moças com vamos dizer opção mesmo homossexual porque elas foram em uma fase bissexual mas depois elas demitem os homens e preferem namorar as mulheres o que não é de todo tolo porque as mulheres são mais monogâmicas às vezes são mais tem um sexo menos comprometido com agressividade como eu falei há pouco e elas acabam se dando muito bem entre elas o mundo gay homossexual quer dizer gay feminino quer dizer homossexualidade feminina é completamente diferente da homossexualidade masculina tem que deixar isso muito claro o mundo não é um mundo de sexo tão promíscuo não existem saunas gays femininas não existe nada dessas coisas que são tão características da homossexualidade masculina onde a agressividade reina a homossexualidade masculina foi o território no qual inclusive surgiram os palavrões se você pensar direito os palavrões todos eles tem tons relacionados com as trocas eróticas entre dois homens e sempre com caráter muito agressivo embutido não posso dar exemplos mas vocês na cabeça podem imaginar de maneira que o que eu acho é que está havendo uma mudança grande sim no feminino porque nos dois homens transando com uma mulher os homens continuam não se tocando os homens não se encostam os homens continuam vamos dizer mal arrumando um jeito de às vezes até quando vai ter dupla penetração para não encostar nenhuma perna de um na perna do outro então o preconceito no universo masculino continua bem forte no universo feminino nunca foi tão forte e agora está realmente diminuído eu acho que o que está aumentando mesmo por enquanto é a homossexualidade feminina até porque muitas moças devem estar achando muito chato esse negócio de ter que ficar cada vez mais lindas cada vez mais magras cada vez mais não sei o que só para agradar uns homens cada vez mais tontos cada vez mais sem graça cada vez mais escassos também eu não tenho nenhum problema com os homens Flávia boa noite você acha eu tenho impressão baseada na palestra que nas relações casuais no sexo casual há uma fidelidade apenas a si mesmo você avalia que há uma uma fidelidade a si mesmo você acha eu não sei o que é isso é assim uma fidelidade só ao seu próprio desejo a sua vontade sem levar o outro em consideração você acha que o instituto da fidelidade faliu foi adaptado enfim eu não gosto de usar essa expressão fidelidade a si mesmo porque fidelidade para mim me parece sempre um fenômeno interpessoal também sabe é parecido com amor por si mesmo eu não gosto muito dessas coisas interpessoais transformadas em pessoais eu acho que temos que arrumar termos um pouco mais adequados eu acho que a questão da fidelidade ou da monogamia se você quiser nos casais que se amam continua valendo absolutamente aliás toda esta revolução sexual dos anos 60 foi para o saco naquelas comunidades que os hippies tentaram fazer justamente na hora em que um casal se apaixonava porque aí ninguém mais queria partilhar o seu parceiro o seu amado o seu namorado não queria mais saber de partilhar nada isso aqui é meu tira fora do jogo então foi ficando no jogo quem estava sem par na medida em que o que você tem razão é que nas relações casuais não existe nenhum compromisso com a mentira com magoar o outro que ele dane-se o outro e portanto é de uma violência de uma agressividade horrorosa e é por isso que eu também não tenho simpatia muito grande por nada disso porque eu acho que é o mundo da violência é o sexo com violência porque eu para seduzir uma moça tenho que contar mentiras para ela e as moças não sei como mas elas reincidem e ouviram a mesma mentira toda noite você acredita você acredita boa noite eu estou um pouco nervoso eu tinha montado minha pergunta há uns 3 minutos atrás e eu já perdi eu também fico nervoso mas eu vou tentar improvisar a pergunta fazendo gancho com a fidelidade eu vou ter que me expor aqui eu tinha um certo problema com fidelidade há muito tempo atrás muito tempo atrás muito tempo atrás e nesse período eu procurei inclusive meios de me educar e tendo crenças que a suposta infidelidade seria um certo mal algo que não fosse bom a saúde de alguma forma a saúde de um aspecto muito mais amplo a alma e etc e eu lembro que um dos livros que eu busquei foi o seu sexo e amor esse livro eu li eu estudei esse livro para ver se eu conseguia buscar respostas para não ter mais o problema da infidelidade até que eu comecei a perceber que existia um controle que deveria existir que era o do desejo pelo que você me explicou aqui é o controle do desejo e não da excitação mas do desejo e em uma das palestras que eu já assisti suas você falava a respeito do QE que na verdade tinha um outro nome o QE é um é um nome que se adquiriu posteriormente mas era do controle emocional maturidade emocional e que eu percebi que era uma questão de treino era um exercício controle de desejo é uma questão de exercício num outro livro seu eu percebi que existia um raciocínio mostrando todo o processo de encantamento pela mulher desde o início até um casamento até os problemas do casamento e alguns problemas que existiam durante o casamento que seriam até vamos dizer assim destrutivos para o amor e parece que no final eu comecei a entender e não tem medo de ler o livro ainda e faz muito tempo que eu li e não tem medo de ler ele dizia assim no livro que de alguma forma você colocou que a amizade nesse casamento seria uma coisa muito positiva porque os amigos não se traem os amigos não se traem os homens quando são amigos assim uns dos outros eles não se traem e um homem pode ser amigo da mulher num casamento então esse seria uma espécie de fim ou finalidade dentro do casamento ter essa amizade e se fosse começar do contrário por exemplo de uma espécie de amizade que fosse ganhando cor e ficasse colorida e dessa colorida amizade viesse um amor esse caminho também existe é razoável é possível o que você acredita nesse caminho você fala isso no clima da fidelidade ou no clima antes do casamento na fidelidade e essa questão nesse tema então eu já tem um monte de perguntas misturadas eu vou falar um pouquinho só eu acho o seguinte que o mais importante do meu ponto de vista é a ideia de que desejo não é a ordem isso é uma das expressões fortes que tem nesse meu último livro sobre o sexo esse sexo favor é um livro que eu escrevi antes do dilúvio é um livro do ano de 77 numa época que eu estava escrevendo para uma revista da adolescência eu fiz isso ali e o sexo chamava primeiro o sexo e amor para o jovem enfim o o o que é importante é o seguinte desejo não é ordem não é nenhum desejo não é só o desejo sexual então não é porque eu desejo uma mulher que eu tenho que ir atrás daquela mulher desejar é uma coisa inevitável porque eu sabe as mulheres vão na praia botam os biquínis eu sou homem eu tenho olhos não é então eu vou sentir sentir o impacto daqueles corpos e também não adianta fingir que não sente como os homens às vezes fazem para não ofender a mulher isso é bobagem porque sente agora eu vou sentir e daí que eu senti eu posso também sentir vários outros desejos que não vão se cumprir desejo não é ordem desejo nem sexual nem nenhum desejo eu posso ter olhar um carro lindíssimo e sentir desejo por aquele carro mas achar que o bom senso me diz que mesmo tendo o dinheiro não vou comprar aquilo então isso significa realmente maturidade emocional eu me tornar senhor de mim mesmo eu mando em mim minha razão é mais forte que os meus impulsos e desejos isso é uma inversão grande em relação à visão da psicologia deste século XX que foi uma visão da psicologia do desejo quer dizer do desejo dos impulsos dos estímulos e a razão que se dane eu detesto essa visão eu acho isso aqui o fim da picada porque a razão é uma parte tão importante da nossa condição quanto qualquer instinto até mais sofisticada o que talvez nos diferencia mais do que tudo então eu acho que é através da razão que o indivíduo se cura é através da razão que o indivíduo se controla é através da razão que o indivíduo constrói as suas disciplinas suas forças e todos os seus trabalhos então a razão é o nosso salvador e não o nosso inimigo eu acho que tudo no homem tem que estar subalterno à razão o que não significa que eu não possa sentir todos os desejos e depois selecionar aqueles que eu vou executar daqueles que eu não vou executar e é evidente que nos desejos sexuais ainda depende também de eu querer executar e o outro querer ser executado não respondi tudo mas um pedaço pelo menos Boa noite Boa noite considerando tudo isso que o senhor falou por que o casamento hoje está tão fora de moda casamento longo com amor só no sábado uma coisa tranquila por que ele está tão fora de moda e por que as pessoas estão procurando tanta coisa diferente ah não as pessoas nunca casaram tanto quanto agora é verdade que nunca divorciaram tanto quanto agora exatamente então o casamento na realidade continua sendo o sonho e o anseio de todo mundo ou quase de todo mundo mas o tempo de permanência e aquela troca aquela busca de parceiro de tranquilidade tem se acabado rápido não sabe o que acontece sempre foi um problema nós vivemos uma transição o casamento sempre foi muito frustrante mas no passado o casamento se mantinha se mantinha porque havia uma vamos ver quase que uma interdição para a separação então os casamentos duravam não porque eram bons mas duravam porque era proibido separar e porque as mulheres não tinham independência econômica porque as pessoas sozinhas não tinham qualidade de vida não existia olha há 30 anos atrás não tinha flat não tinha micro-ondas mas deixa eu fazer uma pergunta porque assim tudo o que você diz está absolutamente perfeito só que não é o real há uma busca o sexo da busca do final da noite isso é o que as pessoas procuram então aquele casamento estável tranquilo me parece que incomoda aquele que está tranquilo e também os que estão próximos então há uma necessidade de ser parecido de ser igual e isso aquele casamento tranquilo sai porque ele não consegue manter aqueles laços que ele vinha tendo que ele precisa ser igual àquele outro que hoje é mais jovem é mais novo me parece isso que há uma mudança exatamente porque ele quer ser igual ao igual a todos você não acha? não eu acho que isso vale para a grande maioria não acho também que o volta a dizer não acho também que o casamento de antigamente era uma maravilha eu acho o seguinte nós estamos numa transição e portanto o que está acontecendo hoje não é o que eu estou propondo mesmo mas também propor o que está acontecendo hoje eu acho que aí não preciso vir aqui nem vocês nem eu nem nada a gente liga a televisão e pronto o que está acontecendo hoje está muito ruim eu penso na necessidade efetiva de a gente conseguir avançar mas também não é voltar para o padrão antigo que também não era bom eu penso que nós temos que construir um novo romance um novo nível de intimidade porque marido e mulher nunca foram melhores amigos os homens sempre foram amigos dos outros homens ficavam no boteco lá abraçados trocando confidências mulher era um negócio assim que ficava em casa e que servia para seus propósitos sexuais e reprodutores mais reprodutores até do que sexuais isso é horrível também isso nunca mais vai existir porque as mulheres não são mais as mesmas hoje o mundo é o mundo da independência das mulheres esses 40 anos que do ponto de vista da sexualidade foram anos muito complicados do ponto de vista da evolução feminina foi indiscutível a emancipação sexual com a pílula anticoncepcional a emancipação econômica e financeira das mulheres e social e política e profissional é total agora o mundo evoluiu em muitos outros aspectos a qualidade de vida das pessoas sozinhas melhorou muito por comparação com o que era antigamente eu volto a dizer não existia flat não existia micro-ondas não existia nenhum espaço para as pessoas sozinhas socialmente elas eram discriminadas mal vistas hoje não tem nenhuma discriminação uma pessoa pode ser solteira e ser presidente da república e pode ser mulher solteira e presidente da república então evidentemente que isso tudo significa um mundo novo completamente diferente do que se poderia supor há algumas décadas atrás então este mundo novo pede relacionamentos novos também não há dúvida que temporariamente entra tudo em crise e fica todo mundo perdido os homens e as mulheres mas isso não é para sempre isso é um período de transição nesses períodos de transição é a hora da gente tentar fazer propostas e proposições para o futuro que é tudo que eu tenho feito por isso que quando eu falo que esses meus livros são os últimos é porque eu acho que aquilo que eu podia antever para o futuro já está onde eu consegui alcançar já foi o resto é uma outra geração que tem que fazer e eu ficar falando do que já foi do passado do que é hoje não me interessa que tem que abrir porta para o futuro a gente faz a crítica do presente só para abrir perspectivas para o futuro se não abrir perspectiva para o futuro a crítica do presente é uma tonteria também é só para fazer vamos dizer assim show então não é essa a minha ideia a minha ideia é realmente conseguir construir um ponto de vista que permita primeiro que homens e mulheres sejam amigos nunca foram que o indivíduo escolha parceiros por afinidade e não por oposição como sempre escolheram todo mundo sabe que esse é um dos pontos de vista que faz quase 35 anos que eu venho defendendo as relações tem que ser entre pessoas parecidas e não opostas mas a grande maioria dos casamentos até hoje se dá entre opostos e esses opostos depois acabam terminando a relação pela mesma razão que eles se casam isso eu não tenho culpa que ninguém me ouve se me ouvissem não faziam mais essa bobagem porque isso não funciona mesmo então por enquanto as pessoas continuam casando do jeito que sempre casaram ou seja encantados mais eroticamente do que encantados intelectual e sentimentalmente e menos preocupados com a amizade mais preocupados com o tesão eu lamento porque isso não funciona mas vão acabar pegando a manha e o mundo vai conseguir evoluir e eu acho que o que vem acontecendo é o seguinte a qualidade de vida das pessoas solteiras melhorando isso funciona como se fosse nota de corte ou seja os casamentos que tiverem qualidade inferior a das pessoas sozinhas vai dançar então o casamento vai ter que representar aquilo que as pessoas sozinhas tem como qualidade mais alguma coisa para menos não interessa porque sozinho fica melhor o número de pessoas que hoje opta por ficar sozinho só cresce porque mal acompanhada finalmente virou pior do que sozinho sempre se falou antes só do que mal acompanhado mas não se viveu isso não agora se vive hoje as pessoas acham que é melhor estar sozinho do que mal acompanhado isso é um avanço importantíssimo do sozinho ou vai ficar bem acompanhado ou vai ficar sozinho como ninguém gosta de ficar sozinho quem sabe um dia as pessoas escolhem ficar bem acompanhado se ficar bem acompanhado o casamento vai durar a vida inteira vai ficar calmo não vai ter problema nenhum que vai transar só uma ou duas vezes por semana e não vai ter problema nenhum porque o sexo vira secundário e não protagonista e o pessoal do sexo casual vai ficar meio invejoso isso sim porque é muito chato ter que ficar bêbado toda noite meus caros só um agradecimento então mais uma vez ao gentil convite na CPFL mais uma vez a plateia a vocês é uma satisfação simples muito grande estar por aqui eu espero em breve receber outro convite nesse caso foi do Renato Giannini e que a quem também eu cumprimento e mando um abraço muito bem lembramos que eu li os livros do doutor Gikovac estão aqui à disposição e ele está aqui justamente para autografá-los na próxima sexta-feira nós teremos o inglês Peter Burke falando de como cresceu o cuidado e teremos tradução simultânea a próxima Helmut Schipers é a exposição que nós temos aqui não deixem de conferir e neste domingo nós estamos voltando justamente na TV às 22 horas e André Martins vai falar sobre para entender o futuro do corpo e da saúde filosofia e psicanálise gostaríamos de encerrar com um aplauso de agradecimento especial para o Flávio Obrigado